E o quadro Tira Dúvidas de Hoje sobre as Eleições Municipais de 2020 esclarece sobre o que o cidadão deve fazer para votar quando perde o título. Muita gente não sabe que é possível exercer o direito do voto sem esse documento. Quem explica o procedimento adequado é o chefe do cartório eleitoral de Varginha, Raimundo Nonato Silva. O e-título, embora ele não conste a fotografia para essas eleições, a pessoa pode levar o e-título que com ele ela consegue saber em qual sessão que vota, o local de votação, onde é, mas tem que levar também o documento oficial com foto. Se a pessoa no dia anterior à eleição perdeu o título, não encontrou, ele consegue votar a si mesmo só com carteira de identidade ou de trabalho? Sim, o título de eleitor é para facilitar que a pessoa possa localizar a sua sessão. Mas, de qualquer forma, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que fica disponível no Play Store, nessas lojas de aplicativo. Então, ele pode baixar o e-título que ele vale como aquele documento de papel. Para mais informações, o eleitor deve ligar para o cartório eleitoral de Varginha, que atende de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às seis da tarde. O telefone é o 3222-2800.